Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua, estou no Cea Gespe, Sorocaba, e olha que linda essas plantas, gente! Hoje o vídeo vai mostrar para vocês o tanto de variedade que vocês têm para fazer um jardim, e claro, muitas, muitas orquídeas. Olha que linda, gente, estava R$ 20,00 esses dendobrios, bem grandes, bem carregados de flores, como sempre, o que eu não falar o preço é porque realmente não dava, tá gente? Não tinha preço e hoje estava meio cheio, é complicado de perguntar o preço, mas é tudo barato, gente, essas aí, R$ 50,00 essas orquídeas, Nesse vaso gigante, são enormes, não parece assim de longe, mas são bem grandes, é aquele vaso bem grandão mesmo, e R$ 50,00 estava barato, gente, estava muito barato, são plantas adultas, bem adultas mesmo, olha essa cor, gente, nossa, eu fiquei apaixonada, muito lindas, Bastante variedade, Olha essa daí, R$ 15,00 esse dendobrio, e olha, tinha essa daí, é Enciclia, Enciclia Hand, R$ 30,00 a Enciclia Hand, Confesso que essa só conhecia por vídeo, nunca tinha visto de perto, Olha os girassóis, olha que lindo, Olha a lavanda, gente, que coisa linda, Olha as petúnias, Muito legal, Nossa, Hoje, realmente, tinha uma variedade, uma coisa assim, impressionante, Olha esses gerânios, olha as cores, tinha roxo, tinha cor que eu nunca tinha visto, roxo, por exemplo, eu nunca tinha visto gerânio roxo, Flor de Natal, Begônia, Dipladênia, Rosa, Roseira de metro, que chama, né, que ela vai subindo, É uma trepadeira, na verdade, né, é uma roseira trepadeira, Olha que escândalo, que beleza, E olha o tamanho dessa rosa, gente, Nossa, Que maravilha, Olha as bromélias, que coisa linda, Muito bonitas, Lembrando, gente, que na terça vai ter vídeo de Ciagesp, tá, de suculentas, Vai ser um vídeo curtinho, Gente, olha aí, já as arvorezinhas de, as túneas, Túlia, túnea, agora tá me fugindo o nome, Mas já pra árvore de Natal, Agora, olha esse, Tirsiflorum, Olha essa daí, Gente, essa é aquela loja baratinha, tá, Dendobrio, Agregato, Olha isso, gente, Seulogine, né, E olha isso, gente, Essa orquídea aí, cor de rosa, essa daí, ó, Tava R$28,00, gente, olha que maravilha por R$28,00, Olha isso, Muito linda, E bem em conta, Show de orquídea, gente, é de tirar o fôlego, Muito lindas, Aqui já é uma outra loja, Que também vende orquídeas, Além dessas, olha essas cravinas, Torenias, Eu sou apaixonada por Torenias, Aquela que eu comprei, gente, O frio acabou com tudo, E aí eu resolvi que não vou comprar mais, Olha isso, gente, Olha essa vanda, Que lindinha, Olha esse dendróbio Stardust, R$12,00, gente, R$12,00, Tinha laranja, rosa, amarelo, Branco, Olha esse ticifloro também, gente, Nossa, Para tudo nisso, gente, Para tudo, Olha aquela roxinha que falaram da outra vez, Que era uma espécie, Uma mini fao espécie, Olha isso, Aqui é o caminhão, Que ainda tinha alguma coisa para tirar do caminhão, Mas para tudo, gente, Muito, muito lindas, Nossa, fiquei babando nessa ticifloro, Olha as mini fao, Rosa do deserto, Petúnia, Tinha aquela azulzinha, Gente, olha para fazer um, Eu lembrei da lei de sagaz nesse boxe aí, gente, Olha isso, Quem tem espaço para fazer aquela azulzinha, Quem tem espaço para fazer jardim, 11 horas de várias cores, Nossa, Para tudo, Olha, Minha paixão, Torenia, Eu sou louca por essa planta, Essa aí, Eu acho que é zinia, Cravina, Olha isso aí, Que coisa linda, Quem tem espaço para realmente fazer um jardim, E olha essas orquídeas, 119, Mas são orquídeas de 8 e 7 anos de idade já, Bem adultas, Olha a toceira, As flores e botões, Que tem toceira de vegetal, Flores abertas e botões ainda, Tinham duas inclusivas aí, Que já estavam vendidas, Para um colecionador, Que eu acho que é essa daí, Que estava vendida, E uma outra, Olha isso, Gente, Essa aqui é mais barata, Eu acho que não é 119 não, São umas belezinhas, Muito lindas, Nossa, Realmente gente, Incrível, Tem uma vandinha, Aí já é uma outra loja, Olha essas menininhas, Tinha bastante tolúmia, Será que eu comprei alguma coisa? Gente, Quem se arrisca? Olha as tolúmias, Gente, Queria tanto uma tolúmia amarela, Mas só tinha outras cores, Quem acha que eu comprei alguma coisa, Bota aí embaixo, Ou não, Ou não comprei, Que eu falei que não ia comprar mais nada, Gente, Olha isso, Tudo baratinha nessa loja também, Tudo baratinha, Realmente é muito linda, Olha essas daí, Gente, Tinha bubofilon, Aí ó, O bubofilon, Que fofura, Acho que tava 18 reais, O bubofilon, Olha, Tinha essa daí, Que eu não me lembro o nome agora, Tinha rosa do deserto também, Tinha bastante falenópsis, Uma variedade incrível, Gente, Muito, Muito grande, Uma vandinha, Tinha tronco de sanção do campo, E aqui a última loja, Olha essas falenópsis amarelas, Meu Deus do céu, Coisa mais linda, Gente, Então é isso, Eu espero muito que vocês tenham gostado, Gente, Deixa um likezinho aí pra mim, Um joinha, Pra ajudar, Dar uma força, E aí ó, Vamos encerrar com as falenópsis cascata, Fiquem todos com Deus, Um bom dia a todos, E até uma próxima.